Olá, é a terceira vez que eu tenho de gravar este vídeo, perdi os outros dois, eram vídeos incríveis, acredite em mim. Este é um novo vídeo da série... Ai, que escândalo! Neste caso, é sobre o tema da utilização de violência por parte de guarda-nacionais republicana face a um jovem ou dois jovens que viajavam numa carruagem da CP com um animal e que não dinha um bilhete. Isto gerou um enorme sururo, uma coisa inacreditável, uma espécie de rebelião, campanha de difamação da GNR e da ZP e do revisor, pessoalmente falando, como pessoas ou entidades que são cruéis para os animais que não gostam de animais e a questão descambou para esse lado. Bem, estamos aqui para basicamente saber o que é que se passou, afinal de contas. Vamos acreditar nas alegações? Vamos pô-las em causa. Este canal é um canal cético. Um cético não assume a posição contrária à quem é alegado. Um cético, o que faz, porque não é um idiota, é colocar em questão a verdade ou a veracidade daquilo que é alegado. Portanto, o que tenta fazer é falsificar ou encontrar substanciação ou evidências para comprovar aquilo que é alegado. Ele precisa de mais evidências ou substanciação para corroborar alegações quanto mais espetaculares elas são. Ou seja, quanto mais estranho é aquilo que se diz que aconteceu, mais fortes ou mais numerosas têm de ser as razões para acreditar que tal é verdade. Pronto. E é isso que as pessoas não conseguem entender. As pessoas, quando vêem alguém colocar em causa que tenha acontecido um escândalo horroroso, começam logo a descambar e a partir para ataques pessoais. Mas nessa não é a nossa política e eu estou aqui a falar para pessoas, acima de tudo, que ainda estão indecisas, que ainda não têm uma opinião muito firme e convictas sobre o que se passou e estão, acima de tudo, à procura dos fatos para poderem avaliar por si próprios. Se existiu violência gratuita e se existiu algum incumprimento do profissional por parte do realizador da CP, que são as duas grandes questões que estão aqui. Independentemente de se concordar ou não com a política de utilização da CP, sendo que se for esse o caso, tenho todo o direito de discordar, mas a forma legítima de agir quando não concordam com uma política de utilização é boicotarem o serviço e utilizarem o sistema de gestão de ideias e deixar de sugestões, reclamações e coisas assim. Não é propriamente recusarem-se a sair do comboio e coisas assim, se for o caso. E, será que não é? Estamos lá. O que é que eu fiz? O que fiz imediatamente foi abordar pessoas que disseram ter estado lá e perguntar o que se passou. Em vez de estar no andar de detalhe sobre uma imagem que apenas apresentava três pessoas de pé a falar dentro do comboio, que foi o posto original, em que eu tive acesso, eu simplesmente perguntei o seguinte. Perguntei a quem disse ter estado lá. Perguntei-se, quando o revidador os informou de que precisavam pagar bilhete pelo animal de extinimação, os jovens voluntariaram-se a pagar? Negaram-se a pagar? Não podiam por não terem ninguém? O que se passou a esse nível? Eu queria saber. Não tive resposta. O revisor usou algum argumento para não ter aceitado o pagamento do bilhete do cão? Chamou a guarda por causa dos jovens não terem bilhete? Ou por causa de recusarem a pagar? Ou por causa de recusarem a sair do comboio? Nada de resposta. Os jovens foram convidados para abandonar a carruagem e negaram-se? De acordo com as regras e depois foram basicamente estas perguntas e não tive a resposta. Quanto acho ao contexto de tudo isto, é importante saber quais é que são as regras da CPE. O revisor estava ou não a cumprir as regras da CPE. O que é que dizem as regras? Sobre descontos no caso de animais de extinimação. É verdade que muita gente alegra de que os animais têm que pagar bilhete e isso não sei o quê. E têm sempre que pagar bilhete. Não. Certos animais, em certas circunstâncias, têm que pagar bilhete. Quais são estas exatamente as condições? O transporte do animal é gratuito desde que este esteja devidamente acondicionado em recipiente apropriado que possa ser carregado com um volume de mão. Ou seja, se for equiparado a uma mala, tal como as malas não pagam. O transporte de cães não acondicionados é permitido mediante a aquisição de título de transporte válido próprio que corresponde ao bomboio que utilizar. Ou seja, se não for dentro de um contentor adequado, tem de pagar. Não é o cãe, obviamente, que tem de pagar. É o dono que tem de pagar. Os animais não pagam. Nestas condições, o animal terá de ir devidamente a saimar, com trela, acompanhado, respectivo lutinho, etc. E não pode estar a ocupar lugar nos bens. E depois também fala dos cães de assistência que também não pagam. Aqueles cães de guia, do século, também não pagam. Não é verdade. Todos os animais pagam. Pagam alguns, de certas formas. Realmente, se não tiverem acondicionados, não pagam. Pode-se dizer, por exemplo, que este cãe, objetivamente falando, não cumpria condições de vir já, porque não estava a saimar. Desde logo, o vizor poderia ter pegado por aí. Mas, ao que consta, nem é o caso que tenha pegado por aí. Ele pegou porquê? Vamos agora ver uma notícia dos diários de notícias produtivas, espera, do contraditório, já que as pessoas não respondem, com os faros. Não é com o que acham. Não me interessa o que acham. Não me interessa o que eu acho, dos factos. Portanto, quero saber os factos. Ninguém respondeu sobre os factos. Estive a esperar até agora. Saiu, então, uma notícia no diário de notícias. CP dá a razão, a revisor, e diz que o dono da cadela sem bilhete não quis pagar. Portanto, quanto à primeira questão, se eles quiseram pagar, está aqui alegado, pelo CPB no diário de notícias, que não queriam pagar. É só a CP que é legal. Vamos ver. A CP esclareceu hoje que o dono da cadela, que viajava sem bilhete num comboio urbano do Porto, se recusou a regularizar a situação e a colaborar com o revisor, que atuou no escrupuloso cumprimento dos seus direitos. Se querem pegar em alguém por cumprir o cumprimento dos seus direitos, é com vocês, mas isso não é uma crítica séria. E nós estamos a falar de pessoas sérias, que querem criticar com base em algo realmente que têm a razão de ser. Agora, a GNR de Estarreja deteve dois jovens de 19 anos que recusaram abandonar o comboio onde viajavam por não possuírem o título de transporte da cadela que os acompanhava. Anunciou hoje aquela força policial. Outra identidade, que não é a CP, é indicar uma outra nuance da questão. Não é a mera questão de não terem bilhete. É de se recusarem a pagar e de terem recusado a abandonar o comboio. Se o revisor chamou a GNR, é porque precisava de chamar a GNR para emitir eventualmente a ordem de sair do comboio. Faço uma conclusa até de pegar. Se a GNR utilizou da força, está aqui a ser indicado que foi por um crime de desobediência. Existe um crime de desobediência. É um código de crime e podem ver. Quando a autoridade dá uma ordem legítima, as pessoas têm de cumprir, se não encorrem num crime de desobediência, e a autoridade fica legitimada para a utilização da força, para fazer cumprir a ordem que deu, e restringir o comportamento e identificar. E, portanto, a partir daí passa a ser procedimentos de detenção que, provavelmente, pedem a utilização de algemas. Em outro caso, estes são os factos. Vocês podem, certamente, discordar disto ou daquilo, mas estes são os factos. E, como a pessoa, o revisor, cumpriu objetivamente falando e especulosamente com o seu dever profissional para quem paga o salário, e lhe pode instaurar processos de disciplinares se não cumprir, e a autoridade utiliza uma força não gratuita, mas justificadamente. É isto que eu tenho a dizer. Pensem pela vossa cabeça e utilizem o ceticismo. Obrigado.